Cheguei de nave veloz, mas mais pop quer colar com nós Chora boy, no bairro bonde destrói, Jorge no beat o menor na voz Chora ninguém, não me permito desistir Você vai me ver por aí, sobre tuas rodas ou vá me vencer É feito sempre de acreditar, e se alguém tentar me parar Família BRN tá aqui, eu pra você Salve, salve rapaziada, BRN já é tudo isso na área Aí fim, hein? Rolêzinho, Marquete Rolêzinho 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 Salve, salve, monstro! BRN de Aero 13 na área Rolê hoje tá como? Sem vergonha na cara, monstro Rolê hoje, Rex 2501, Renato, Mike, Marquette, Gu, Teus, Leap 43, 26 da Norte Oficial Pode escolher aí Tá geral Renato aí, ó Família toda aí, graças a Deus Conseguimos trazer todos os motos Grande parte aí dos motos filmadores Falta algum, né? Alguns Mas a gente vai conseguir ainda Vamos ver Sentir do túnel Que o bagulho vai ficar com Pesado Rapaziada toda aí Família, aproveitando Não deixa de seguir minhas redes sociais lá, beleza? Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter Segue tudo lá Vamos dar aquela fortalecida Pra quem gostar do canal da rapaziada aí Vamos lá, se inscreva também Vamos fortalecer todo mundo Vamos todo mundo crescer junto Isso que é importante, certo? A união dos motos filmadores A gente tava muito A gente tava muito Bem na reduzida monstra Aquele toque pesado, moleque A galera passando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O caralho Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Acabou. Ah, eu só tenho essa. A sua não tem bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse já deu pra acelerar muito não. Tchau. Tchau. Isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado. O bagulho é chave demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau